Hello! Bom dia! Hoje é sexta-feira. Tô com essa cara de sono, porque a gente acordou cedo, porque hoje é dia de tentar comprar mais um tênis. Eu vou mostrar pra vocês o que vai sair hoje, e depois eu conto se a gente conseguiu ou não finalizar a compra. Porque é sempre uma tristeza, como a gente já contou nos outros stories aqui. E hoje provavelmente vai chegar o tênis do Alisson, depois a gente mostra. É pra chegar, né? Se os correios ajudarem a gente. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o modelo que vai sair hoje. Este é o Jordan, que vai sair hoje, que é o modelo Silver Toe. O valor dele é R$ 899,00. E ele estará disponível hoje, a partir das 10 horas. E agora são R$ 9,55. Então daqui a pouco já libera. E olha que lindo! Estou apaixonada, espero muito que eu consiga, porque ele vai ser o meu primeiro Jordan, daí se eu conseguir. E também amanhã a gente vai tentar este aqui, que é o Air Force One. É um especial do dia dos namorados, né? Do Valentine's Day lá dos Estados Unidos, né? Valentine's Day. R$ 700,00. E olha que lindo que ele é. Eu amei rosa e vermelho. Podia ser rosa e verde, né? Mas tudo bem. E olha só. Ele é parecido com o meu modelo. Ele não é bem o meu modelo, porque o meu é o Shadow, né? Ele não é o Shadow, né? Mas ele é muito bonito. E aí a gente vai tentar ele amanhã também, né? E também tem outros modelos que vão lançar. Deixa eu mostrar aqui. Esse aqui é do mesmo, do Valentine's Day. Só que daí ele é o Air Max 90. E o Alisson quer esse aqui que tu quer? Ah, e eu quero esse aqui. O Alisson quer esse Dunk Low aqui. Tu vai querer? Vai tentar? E eu quero muito esse rosa aqui. Então eu estou em dúvida. Pela minha cara, você já deve ter imaginado o que aconteceu, né? Sim, a gente não conseguiu pegar o tênis mais uma vez. Ele está ali no meu carrinho ainda. Está momento, tá? Continua ali no meu carrinho. Agora eu consegui finalizar a compra. E já são 10h44. Então já faz 44 minutos que eles liberaram o tênis. Então, só se, caso Deus quiser liberar um reestoque aí, que alguém devolva ou não tenha pagado alguma coisa assim, o tamanho 38, para ele voltar e eu conseguir comprar, né? Porque senão não vai rolar. Hoje teve na Nike e na Artwalk, que também é uma loja que vende os tênis da Nike e os tênis mais hype e tal. Geralmente, aonde vende é a Nike, na Artwalk, na Authentic Fit, que é da mesma da Artwalk, na URID, na Guadalupe, é Guadalupe, né? Na Guadalupe tem mais? Na Maze? Tem mais alguma? Acho que foi isso que eu falei todas. Mas é geralmente nessas aí. E aí a gente tentou na Artwalk, tentou na Nike, não conseguiu nos ir em uma das duas. Agora a gente vai lá tomar um café, né? Porque a gente acordou, já veio direto para cá, tentar comprar o tênis, que não rolou. Ele vai continuar ali no meu carrinho. E no meu carrinho não tem nada. Não vai vir uma surpresinha igual o do Alex, que veio uma camiseta e uma bola de surpresa. que ele deixou no carrinho. E aí depois tentou comprar, eles tiraram do carrinho e ele comprou uma bola. Inclusive a bola está lá tirada no chão. Ele nem encheu a bola ainda e a bola está ali. Né? Tá. Uma hora eu enche ela. Uma hora eu enche ela? Tá bom. E é isso, gente. Agora a gente vai lá tomar um café. O assunto desse vídeo era... O título que eu gostaria de colocar é comprei meu primeiro Jordan. Só que não vai rolar, não. Não sei. Vamos acordar até o final do dia para ver. Vai que... Né? Né. Muita esperança. Ai, ai. A pessoa está com sono. Agora a gente vai tomar um café, né? Porque a gente ficou ali até agora, tentando comprar um tênis. Não rolou. E daqui a pouco já é hora de fazer almoço também. Meu Deus do céu. E tomou um mate. E é isso, gente. Agora a gente vai ali tomar um café. E alguém já está com o Wanda aqui, né? Porque hoje é sexta-feira, sai episódio novo, né? Episódio 6 de WandaVision. A gente já está no episódio 6. A gente espera ansiosamente cada episódio. Porque a gente está muito nervoso com essa série. Né? Nossa, o Alisson, ele fica bem doido. Ele já quer todos os episódios na mesa dele para ontem. De preferência. Ai, gente. E aí, o mais... E o mais engraçado é que a gente assiste o episódio e depois a gente vai assistir as teorias ainda, né? A gente fica pirando nesse mundo que a gente chama Marvel. A gente começou a assistir a cronologia dos filmes. Cronologia? É, isso aí. Tipo, não na ordem de lançamento, mas a ordem que foram... A ordem cronológica, isso aí. Que daí a gente assistiu toda... Tudo. E aí a gente parou, só que agora a gente tem que continuar. Eu quis fazer isso com o Harry Potter, só que ele não me acompanhou. A gente, acho que faltou meio filme e não conseguiu terminar. Mas a gente vai assistir. Harry Potter? Harry Potter. Não. Vamos sim. Vamos assistir tudo. Desde o começo. Primeiro até o último. E vamos assistir o que mais. Vamos assistir várias coisas. Mas aí, primeiro a gente tem terminado a Marvel. É bom que aí agora a gente tá assistindo o Wanda, que daí a gente dá uma... Tá lembrando umas coisas. A gente já assistiu o Hulk. Eu anotei ali todos que a gente viu. A gente assistiu até Guardiões da Galáxia. A gente tem que assistir o Guardiões da Galáxia 1 e 2. E aí o restante que tem pra frente, que a gente ainda não viu. Isso. E agora a gente vai tomar um café. E é isso. Depois eu volto. Vamos tomar um café, vamos assistir o Wanda, pelo visto. Ah, e hoje lançou também. E para todos os garotos que já amei, não sei qual que é o título. Mas é o terceiro. Ai, cara, eu não quero assistir, não assiste. Não fica com esse cara aí. Não fica se a fazer, mas ele assiste, tá? E aí vamos assistir também. Mas é só à noite. Assisto, obrigado por ter assistido. Ah, não, é. É porque eu te amarro ali pra te assistir junto, quem sabe. Ah, e me amordasse assim. É. Não posso falar, né? Nossa senhora, credo. Nossa. É, daí a gente vai assistir à noite. Eu gosto de tomar um café, galera, quando eu vejo um... Não vou dar spoiler aqui. Assistam, que é muito top. Quem gosta de Marvel tem que assistir. Quem não gosta de Marvel tem que assistir também. Que é bom. Ai, mas eu não sei se tem gente que não gosta de Marvel. Tipo, minha mãe não gosta, né? Porque minha mãe, né... Não é que não gosta. Ela nunca viu, acho. E aí, tipo, né? Não faz sentido. É, mas tipo, às vezes quando tem um filme ou alguma coisa assim, ela olha junto, né? Sim. E é isso. Tá bom? Estávamos com dias muito lindos aqui em Molnário. E ontem choveu. Eu falei, eu visei lá nos stories que ontem ia chover. E hoje o dia tá feio. Mas pelo menos não tá chovendo. Pelo menos a gente consegue tirar umas fotos e fazer nossos conteúdos. Porque a gente tá assim, todos os dias a gente tira foto, faz reels, né? Que eu amo me produzir, fazer, montar meus lookinhas e aí tirar fotinho pra vocês, pra vocês se inspirarem. Inclusive tem vários e vários conteúdos lá no Instagram de looks. Tem reels. Tem uma tendência a quatro looks com papete. Eu fiz quatro looks com papete. O vídeo ficou muito legal. Então, corra lá pra ver quem ainda não me segue. Pra ir lá? Olá, já está de noite. Já choveu. Falei pra vocês que ia chover. Tô aqui no Instagram tentando comprar um tricô que eu amei. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse aqui. No Belkware Brechó, que é um brechó de garimpo, né? E aí ela marca o horário, tipo, oito horas é o horário que ela ia começar a postar as coisas. Só que ainda não chegou esse tricô. E eu fico aqui atualizando de segundo em segundo pra ver. Porque tipo, tem que ser muito rápido. A primeira pessoa que bota quero é a que consegue a peça, né? E aí eu tô aqui. E aí nesse meio tempo, a Lice vai lá pegar a pizzarrete pra gente. Porque já é de noite, enfim, já não faz nada. A gente aproveitou hoje pra descansar. A gente assistiu o filme do Para Todos os Garotos Que Já Amei. Desculpa, tá, gente? É que eu tô olhando pra cá por causa que eu tô atualizando o celular. E... A gente assistiu o filme, série. E agora a gente vai comer. Mostra pra vocês a pizza aqui. Agora o Watson tira daqui pra gente. Que a gente tem que higienizar ainda, né? Por causa do Covid, que ainda estamos em pandemia. E eu mostro pra vocês. Mas é muito top. Essa é a nossa Pizza Hut, a pizza individual. Que eu já tinha falado pra vocês em outro vídeo aqui no canal. Essa aqui é a que o Ars pegou de frango e de queijão. E essa aqui eu pedi. Portuguesa, topíssima, com muita cebola. Diz que eu amo. E sem azeitona. Porque ela vem azeitona pra só tirar azeitona. Essa é a pizza individual. E aí o Ars teve que ir lá buscar. Não sei por que que eles tiraram do iFood, do cardápio. Essa pizza individual. Porque eles têm a entrega da pizza normal, a grandona. Só que dessa aí, não tem mais. É o Ars que tá incomodando. Coisa no meu vídeo, né? Porque eu tô falando. Ele tá... Fazendo bagunça. Mas é isso. Agora a gente vai comer. E o Ars não vai parar de incomodar e fazer barulho. Parou? Eu posso falar? Pode. Daí agora a gente vai assistir um filme. Vai comer. E depois tem Big Brother. Não, acho que não tem Big Brother hoje. Acho que não vai ter nada demais. Mas o Daniel vai assistir. E aí a gente vai comer, vai assistir algum filme. E aí é isso. Da manhã eu volto aqui com vocês, tá bom? Hello, sábado. Hello, meus amores. Como vocês estão? Começando mais um dia aqui com vocês. Ontem no fim a gente, né? Só não fez muita coisa. A gente só descansou. Hoje é sábado, então a gente não vai... Não vai fazer nada também. E a gente saiu pra ir no mercado. Já chegamos, limpamos tudo. E as pessoas, transas, né? Não estavam entendendo o que que tava acontecendo. Acho que a gente tava, tipo, em outro mundo, assim. Né? Porque... Pra quem não sabe, Balneário é uma cidade turística. Balneário cumpriu uma cidade turística. E aí a gente saiu, foi no mercado. E aí foi mostrar foda também. Num restaurante muito bom aqui. Indico pra vocês. Vó Jaques. E à noite funciona a pizza. A pizza a gente não conhece ainda. Um dia, quem sabe, a gente vai lá conhecer. Mas é um buffet. Muito, muito bom, assim. Tem buffet livre e tem buffet por quilo, né? E aí a gente vai lá almoçar. E aí a gente viu o movimento. E a gente falou, nossa, tá bem movimentado. Porque, tipo, é só em feriados. Ultimamente tem dado movimento aqui em Balneário. Por causa da pandemia, né? E aí a gente não tinha dado conta. Por que que tava cheio. Mas é porque é carnaval, né, gente? É porque não tá com nenhum jeito de carnaval. É, não. Não tá mesmo? É porque, na verdade, pra nós não faz diferença, né? Porque a gente quase nunca faz nada no carnaval. A gente geralmente é por causa de um amigo do meu pai. Que tem piscina. Mas, no caso, agora estamos em pandemia. Não temos esse refúgio, né? Não. A gente até deu uma olhada em algumas casas e tal. Só que a gente foi muito caro. Tipo aqui, por essa região. Qualquer região, né? Eles tão querendo fazer dinheiro, né? Errado eles não tão. Mas como é uma época de temporada, daí eles, apesar da pandemia, eles cobram um pouco mais caro. E a gente achou muito caro os valores. E aí a gente desistiu. Aí nós vamos pra casa do meu irmão. Semana que vem? Semana que vem. E aí lá ele tem uma chácara, tem piscina. Então a gente vai aproveitar. Vou conseguir meus dias de glória numa piscina. Porque faz tempo que eu tô querendo piscina. Desde que eu fiquei trancar a fiada dentro do meu quarto. A gente foi lá também, né? Foi. Foi lá em novembro. Desde que eu saí do meu isolamento, né? Eu tô muito agoniada querendo algum lugar, assim, que eu fique, sabe? Preciso de liberdade. Preciso de uma piscina. Preciso de sol. Como a gente mora em apartamento. Aí fica complicado, né? Aí a gente não tem, tipo, não tem piscina. Não sai muito, né? Por causa da pandemia a gente tem que ficar mais em casa. Só que a gente vai às vezes ir no shopping. Mas nem no shopping a gente não tá indo agora também. E aí? É isso. Agora a gente vai... Eu vou fazer minha unha. Vou mostrar pra vocês. E o Alex vai jogar videogame. Aproveita que minha mãe não está pra botar o play aqui na sala. Né? Ó o cristal nosso. Maravilhoso play. Então agora eu vou lhe fazer minha unha. E eu queria mostrar pra vocês. Foi só eu postar umas fotos. Tô só falando de brincadeira, tá, gente? Como se eu ligasse. Mas é porque eu postei lá nos meus stories. Foi só eu postar uma foto das minhas unhas. E elas quebraram. Aí eu até brinquei. Né? Mas pode ser que muita gente não tem que fingir com uma brincadeira. Mas é uma brincadeira. Botei se isso não é meu olho gordo, não sei o que é. Mas, tipo, brincando, tá? Porque a unha cresce, né? Cabelo também. E é isso. Até minha mãe tava me perguntando. Porque quando eu vou lá pra livramento, eu sempre corto o cabelo com a Carmen. Acho que eu já falei isso aqui. E falei dos meus stories também. É ela que sempre corta o meu cabelo desde pequenininha. Eu até tentei cortar algumas vezes aqui pra me olharem. Mas, tipo, eu gosto dela porque, tipo, se eu peço pra ela tirar meio dedo, ela tira meio dedo. Se eu peço pra ela tirar um dedo, ela tira um dedo, entendeu? Tipo, aqui eles toram o cabelo. Eles cortam do jeito que eles querem. Eles não cortam do jeito que a pessoa pede. E aí, eu vou lá semana que vem também, né? Porque ela é light do livramento. E aí, eu já vou aproveitar pra cortar o cabelo. Cortar minha franja, que tá enorme. De novo. Minha franja está enorme. Pera aí, deixa eu mostrar pra vocês. Olha só onde é que ela já tá. Aqui ela tá meio avultada, né? Mas ela já tá comprida. Eu tinha cortado ela no final do ano. E ela já tá desse tamanho. Aí, eu vou cortar ela mais curtinha, assim. E vou repicar um pouco mais o meu cabelo. E aí, eu falei pra vocês lá no outro vídeo do Sanin, né? Eu acho que eu vou comprar. Eu vou testar, vamos ver. Vai que clareia. Porque tá horroroso o meu cabelo com esse resquício de ruivo, sabe? Tá muito, muito feio. Tipo, aqui ele tá normal. Mas aí, quando chega atrás... Não sei se aqui dá pra ver. Mas aqui nesse pedaço aqui, ele tá bem ruivo. Acho que dá pra ver, hein? E eu consigo enxergar muito bem. Tipo, parece que é dois tons de cabelo. Isso que eu já passei tinta pra... Eu tonalizei, né? Mas eu acho que deve ter saído. E aí, deu ruim. É isso, agora eu vou ali fazer minha unha e eu mostro pra vocês. Acabei de fazer minhas unhas, olha isso. Unhas bem carnaval. Mas eu não tô em venda carnaval. Mas olha só que lindos. A outra mão eu não vou nem mostrar, porque a outra mão tá na tristeza, né? Porque quebrou. Mas não consegui mostrar pra vocês, porque eu não tenho toda essa habilidade. Mas eu usei esse coisinho aqui de lava-louça, né? Aí eu coloquei aqui as cores que eu usei. Agora eu vou mostrar pra vocês. Eu passei uma base normal. Embaixo. Essa aqui de intensificadora da cor. Aí o amarelo. É esse aqui. Amarelinho do da Risqué. O azul é esse Podes Crer, da Dylos. O rosa é Não Me Esquece, da Dylos também. O lilás é Lavanda Alma, da Risqué. E o verde é Cruz Quero. Esses dois aqui são na mesma linha. O baile continua. E aí por cima eu passei esse verniz aqui, que é um verniz que eu tenho gostado bastante, da Juliana Paz. Tenho feito a minha unha durar um pouquinho mais do que geralmente dura, porque pra durar a minha unha é sempre uma tristeza. Daí foram essas cores que eu usei. Com o negocinho aqui e ficou assim. Olha que linda. Eu amei. O que vocês acharam? E contem aí. Hello! Hoje já é segunda-feira. Peço desculpas que não gravei mais pra vocês. Mas ontem... Ontem é que é ontem? Acho que é ontem. Me atacou as costas de um jeito que vocês não têm ideia. E aí no fim eu não gravei nada pra vocês. A gente fez churrasco. O Alisson fez um churrasco pra gente de meio-dia. E a noite a gente comeu sushi. Durante o dia todo a gente não fez nada. A gente ficou sentada no sofá. O Alisson olhou o jogo. A gente assistiu o filme Godzilla. Nunca tinha visto. Não sei como, né? Mas nunca tinha visto Godzilla. Daí a gente já assistiu. Porque a gente quer assistir o Godzilla vs King Kong. E daí eu vou ter que assistir todos esses filmes que eu não assisti ainda. Até chegar nesse. Daí a gente começou por Godzilla. E gostei bastante. Bem bom. A gente só assistiu Godzilla. Ficou assistindo série, vídeo no YouTube. E é isso. E aí me atacou as costas. E aí eu fiquei a tarde inteira só sentada no sofá. Hoje tá tensa a situação também. Eu tô andando com dificuldade. Não sei o que que aconteceu. Mas é isso. Iam terminar esse vlog por aqui. Né? Esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo. Infelizmente não foi como a gente gostaria, né? Mas a vida é assim. A gente tem que aceitar. Que a gente não pode controlar tudo. E não esquece de se inscrever no canal. Não esquece de me seguir no Instagram. Curtir o vídeo. Convertilhar. E é isso. Beijo no coração. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.